Eu quero deixar um alerta aos empresários. Existe um programa similar ao Goiás de Norte a Sul que está dizendo que é nosso parceiro. Quero deixar bem claro que não temos parceria com nenhum outro programa. Portanto, se alguém chegar na sua empresa dizendo que é nosso parceiro, sinta-se no direito de chamar a polícia, pois você pode ser lesado. O Goiás de Norte a Sul é o único programa goiano que já está no ar há 13 anos, mostrando o que Goiás tem de melhor com respeito e transparência. Você, empresário, fique atento para não ter prejuízos.